Neste final de semana, o Aqualinda tem uma programação incrível pra você. Comemorar os dois anos de parque. A matéria dela, da Mari Verdana. Parabéns pra você! Gente, hoje a festa é aqui no Aqualinda. Dois anos desse parque maravilhoso, que atende tanto Andradina, a região de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E nós estamos aqui pra saber como que vai ser essa festa de pertinho. Tá preparado? Bora! Bom, e aqui ao meu lado já está a Glauciane Sena, ela que é gerente comercial e vai estar contando um pouquinho dessa história de dois anos de Aqualinda. Glau, seja muito bem-vinda. E olha, dois anos desse parque maravilhoso. Quanta coisa já aconteceu! Obrigada, Mari. Realmente, nós passamos esses dois anos bem rapidamente, né? Com a abração do turista local e o turista externo que nos visita. E cada dia mais o parque vem crescendo e alcançando o objetivo maior, que é o crescimento da nossa economia e a divulgação do turismo aqui na cidade de Andradina pra todo o estado e pra todo o Brasil. Que bacana! Bom, ele está localizado aqui em Andradina, mas eu sei que vocês já receberam visitantes de tudo quanto é lugar, né? Sim, a gente recebe visitantes de toda a localidade nacional e também a gente recebe algumas famílias que são fora do país. Então, nós temos até clientes fidelizados ao parque da Irlanda, né? Que está aqui todas as férias. Tem família na localidade e aproveita pra passar o dia, as férias deles aqui no Aqualinda. Que bacana! Então, nós já recebemos o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal do Andradus Árabes, então a gente recebe um público muito diferenciado, além do regional, que é o mais forte que a gente tem aqui. O clima está propício e perfeito pra você vir aqui passar um final de semana ou um dia de semana também, é só acompanhar no site do Aqualinda toda a programação, o horário de programação. E, ó, fica à vontade, mas, ó, nesse dia... É dia 29, né? É dia 29, a partir de 10 horas já começa a nossa programação especial do segundo aniversário do Aqualinda. É o segundo aniversário do Aqualinda que nós comemoramos junto com você. A minha curiosidade é, vocês começaram... Todas as atrações que tem hoje, são as que vocês começaram ou aos poucos o parque foi tomando forma? Nosso parque já nasceu grande, então nós já inauguramos com todas as atrações que vocês veem hoje. Uau, gente! Completo já! Já inauguramos completo. O que a gente foi melhorando ao passar do tempo? A gente foi agregando valor ao nosso produto, né? Abrindo novos pontos de serviço pra vocês, investindo em entretenimento, em lazer, em recriação, pra montar um conjunto que seja referência aqui na região. E pensando em todas as idades, né? Sim, em todas as idades. A gente consegue atender desde a criança menor de seis, que é o nosso público maior, crianças abaixo de seis, que aproveita toda a estrutura, tanto os adultos que vêm aproveitar não só os shows, mas relaxar aqui conosco. Bom, gente, passeando pelo parque, eu encontrei o Pedro Henrique, ele que é treinador aqui da parte de segurança, né? Do parque aquático. E, Pedro, conta pra mim, dois anos já de Aqualinda, como que é fazer parte da família e também dos turistas que vêm aqui visitar. Bom, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique, como ela já apresentou. Bom, primeiramente, é bem gratificante fazer parte dessa família aqualinda, né? Principalmente desde quando você tá participando do princípio, né? A gente vê a evolução do parque, primeiramente, e também a gente vê a evolução do nosso público. A gente começa com o público mais curioso, pra conhecer como que é o parque, algo inovador da cidade, da região, e a gente vai evoluindo com eles também. Então, assim, a gente vê a parte da empolgação, da alegria do pessoal, até num momento mais eufórico, que é a gente chegar em dois anos, vindo com bastante novidades no parque. Então, assim, é bem gratificante e é bem interessante a gente fazer parte dessa família. Principalmente a minha parte, que é a segurança aquática, né? O nosso papel aqui é muito importante, na qual a gente tem que cuidar de tudo, cuidar das vidas das pessoas, pra que nada aconteça, e que eles tenham um dia de lazer, que seja bem gratificante pra eles, assim, que nada possa estragar o dia deles, que eles tenham o dia inteiro aí, de alegria, paz e muita brincadeira aí. Parabéns, Aqualica! gonna join a jugar! Ainda. 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 O Estado. Ainda. Ainda.